E aí galera, Ninja Grunt, WMDR na área, com mais um vídeo aqui pro canal WMDR TV. Galera, eu tô trazendo esse vídeo aí pra mostrar pra vocês, família, que na temporada 10 a gente já conseguiu cumprir o nosso objetivo aí, família, novamente. Como sempre aí, a gente vem pegando mestre aí nas nossas três contas, é, eu tenho três contas principais. Então eu consegui cumprir essa etapa aí já, família, nós estávamos no global também, né? Essa conta aqui eu peguei mestre desde a quarta temporada, galera. Peguei na quarta, na sétima, na oitava, na nona e na décima temporada, galera. Essa aqui é a nossa terceira conta, galera. Pra quem já acompanha o canal, já sabe do nosso trabalho, né? Da nossa julgatina aí diária de todos os dias. Essa aqui é a nossa terceira conta que nós pegamos mestre aí. Essas duas contas que eu mostrei pra vocês, peguei mestre sem cartão. Só na outra que tava no global, que eu tinha pegado mestre em 10 horas com cartão, né, família? Então tipo assim, essas duas aqui eu peguei sem cartão e a outra eu peguei com cartão, galera. Então o que que acontece? Tá vendo aí, ó? Não temos cartão. E essa aqui é a nossa conta que tava no top global, galera. Pegamos mestre aí, viramos mestre global, mestre desafiante. Estamos aí quase voltando pro top global novamente. A gente perdeu por causa de hack, por causa de alguns erros também durante o jogo, né? Durante as partidas. Mas o que tá dificultando mais é cair na partida de hack, galera. Você chega lá no final, tem tudo pra ganhar. O cara só dá tiro na cabeça e mata todo mundo. Eu mostrei um vídeo aí pra galera que acompanha o canal. Mandei no grupo lá. Então tá complicado, galera. Manter o top global tá complicado. Eu vou tentar voltar. Se a gente conseguir, eu vou tá mostrando pra vocês. Se gostou do vídeo, galera, senta a bicuda no like. E você que não pegou mestre ainda, meu filho, não desiste não. Tá vendo, ó? Não temos cartão. Vamos seguindo aí firmemente nessa luta aí, galera. E tamo junto. Nos encontramos aí no próximo vídeo, seus mitos.